A gente vai ficar nessa moda aqui de tchão do carro, chama Sonho de Caboclo. É, um sonho. Nós estávamos comentando antes, essa mulherzinha brava, né? Mas ainda bem que foi só no sonho. Então, Sonho de Caboclo, aqui na voz do Marcus Mendy e o Newton Leiter. Vamos lá. Fiz um poema com palavras tão bonitas, cabrichei bem na escrita, também fiz uma canção. Fui no jardim, colhi as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca e botão. Com muito gosto, arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha e carpinto do quintal. Rocei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal. Lá na varanda, amarrei de novo a rede, ajeitei bem na parede o quadro da Santa Ceia. No chão da sala, toda de terra batida, veio uma boa varrida e não ficou um grão de areia. A nossa cama pôs a coxa de piquê, com as beiradas de crochê, que você fez tudo à mão. Troquei as fronhas com capricho e muito esmero, as pernas do travesseiro e pai as normas no colchão. Chegou o dia que você ia voltar, eu cheguei até chorar de tanta felicidade. Levantei cedo, me arrumei com muito zeu, reparti bem o cabelo, igual gente da cidade. Botina nova que me apertava um pouco, calça de bem rancatouque, bigode bem aparado. Que lenço branco, camisa preta de lista, eu parecia um artista daqueles bem afamados. E bem na hora que passava a jardineira, e dei uma tremedeira. Quando a porteira bateu, saí correndo lá pras bandas da estrada, pra ver a sua chegada. E você não apareceu. A jardineira foi subindo no estradão, levando a minha ilusão e a tristeza que ficou. Foi só um sonho, sentei na cama chorando. Hoje está fazendo o ano que você me abandonou. Ei, modão, isso é mais diluído que picado de marimbouro, né? Aqueles marimbondão que a gente dizia o Gerardinho lá de Goiânia que andava de apê. Sim.